Olá pessoal, eu sou o Leonardo e eu vou apresentar o trabalho Colaboração em Grupos de Investidores em Aplicativos de Mensagens Instantâneas. Esse trabalho foi feito junto com a professora Adriana. Agora fala um pouco sobre a introdução. O número de investidores de pessoas físicas está aumentando na B3. No Brasil, o número de 1 milhão de investidores foi alcançado apenas em 2019. Esse aumento na quantidade de investidores ocorre em grande parte pelo atual momento de estabilidade econômica enfrentada pelo país. Assim, investidores estão buscando novos investimentos. Esses novos investidores têm pouca experiência em aplicações de renda variável. Agora, eu vou explicar um pouco sobre o contexto. Com essa nova demanda de novos investidores, sites de investimentos, corretoras, casas de análise, bancos, entre outros, têm buscado auxiliar esses investidores. Tanto na forma de indicações de investimentos, como cursos, acompanhamento de analistas durante o pregão e outras maneiras. Buscando uma maior aproximação com seus clientes, essas instituições buscam estar presentes nas redes sociais e, principalmente, em aplicativos de mensagens, permitindo um fácil acesso às informações fornecidas. WhatsApp e Telegram são os aplicativos de troca de mensagens mais comuns utilizados. Agora, eu vou falar um pouco sobre a nossa questão de pesquisa. O objetivo geral da pesquisa é investigar o processo de colaboração entre participantes de grupos de investimentos em aplicativos de mensagens instantâneas. Para descrever o problema de pesquisa, esse trabalho, nós formulamos a seguinte pergunta. Como ocorre a colaboração entre investidores nos aplicativos de mensagens instantâneas? Além da questão de pesquisa principal, esse trabalho possui questões secundárias que buscam apoiar o alcance do objetivo final do trabalho. Quais os objetivos do grupo de investidores em aplicativos de mensagens? Há diferentes tipos de grupos? Quais características os diferenciam? Como as pessoas encontram esses grupos? Agora, explicando um pouco o nosso plano de pesquisa. Com metodologia, esse trabalho pretende utilizar o estudo de caso. A pesquisa caracteriza-se pelo enfoque qualitativo e quantitativo. Os levantamentos são caracterizados pela interrogação direta dos participantes de um grupo significativo acerca do problema estudado, para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem suas conclusões correspondentes aos dados coletados. Para a coleta de dados, esse estudo irá utilizar um questionário eletrônico com o objetivo de levantamento das percepções sobre abordagem em grupos de investidores em aplicativos de troca de mensagens instantâneas. O presente trabalho está planejado em etapas, como ilustrado na figura. Na primeira etapa, que está em andamento há mais de um ano, ocorre o acompanhamento de grupos de investimentos em aplicativos de mensagens instantâneas. Os grupos estão distribuídos nos dois principais aplicativos, o Telegram e o WhatsApp. Os temas discutidos variam, desde indicações de ações, empresas pagam mais dividendos, swing trade, fundos imobiliários, relatórios de análise, imposto de renda, inteligência artificial aplicada às ações, finanças quantitativas, etc. A segunda etapa busca gerar os dados sobre esses grupos. Na terceira etapa, será feita uma análise através de entrevistas semi-estruturadas com diversos participantes dos grupos, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o tema, com o foco de entender a colaboração no objeto de estudo deste trabalho. A quarta etapa será uma análise dos dados obtidos nas etapas anteriores. É isso, pessoal, e obrigado!